Hoje é um novo dia De um novo tempo Que começou, começou Começou, começou Um novo tempo, começou Quando os nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Começou, começou Hoje é um novo tempo Que começou, começou Quem quiser, quem quiser Comprar, com a nossa Que é a nossa Tem talento surgindo por todo o Brasil Vem aí 2015, o ano dos 50 anos da Globo Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Obrigado.